Os melhores ônibus do Brasil são fabricados aqui no estado do Paraná. São os chassis desenvolvidos pela Volvo em sua fábrica na cidade industrial de Curitiba. E agora estão chegando os modelos 2023, já com a tecnologia do Euro 6 e Proconv 7, mais econômicos e menos poluentes. Euro 6 é um conjunto de normas que regulamentam a emissão de poluentes para motores a diesel, que começou a ser exigido no Brasil no início deste ano. Todos os motores que equipam caminhões e ônibus agora são obrigatórios que tenham esta tecnologia. Essas normas impõem limites ainda mais rígidos de controle da poluição e exigem algumas mudanças por parte dos fabricantes de veículos pesados. E é isso que a Volvo está adotando agora. Primeiro chegaram os caminhões com esta motorização e agora os ônibus rodoviários. Já o Proconv 7, adotado pelo Brasil, é o Programa de Controle da Poluição do Ar e abrange o setor automotivo de uma maneira geral, não apenas para motores a diesel. O objetivo é diminuir a quantidade de poluentes gerados pelos automóveis. E em virtude disso, vários carros deixaram de ser produzidos no Brasil por não atenderem as normas do meio ambiente. E as fábricas tiveram que investir em motores mais modernos e com maior tecnologia. Nem bem foi lançada a nova geração de ônibus rodoviários Volvo, fabricados na cidade industrial de Curitiba, já tem mais de 147 encomendas de empresas de transporte de todas as regiões do país. Equipada com a mais avançada tecnologia mundial para o transporte de passageiros, a família de chassis é composta pelos modelos B380R, B420R, B460R e o B510R, sendo este o mais potente ônibus do Brasil. São veículos projetados, idealizados e fabricados no Paraná, com tecnologias desenvolvidas pela engenharia da Volvo em sua fábrica curitibana. O que nós estamos trazendo para o mercado é a combinação de toda a nossa experiência, de todo o nosso conhecimento, entregando um veículo que, além de atender e superar a redução esperada de emissões com o Euro 6, traz um veículo extremamente potente e econômico. Então, essa é parte do que a Volvo está fazendo, no sentido de atender a nova legislação, mas entregar algo mais adiante, mais avançado para os nossos clientes. E isso sempre buscando, de um lado, o conforto dos passageiros, a melhor ergonomia para o motorista e, obviamente, a melhor experiência para o nosso cliente, para os operadores de ônibus rodoviários. Para nós é um grande orgulho sermos paranaenses. E o desenvolvimento dessa plataforma, ela ocorreu com a nossa equipe de desenvolvimento aqui do Brasil, com a equipe que trabalha conosco aqui em Curitiba, obviamente sempre com o intercâmbio com a nossa matriz na Suécia, mas para entregar realmente o desenvolvimento que atenda à necessidade do mercado da América Latina, do cliente brasileiro, e que realmente busque atender a todas as necessidades dos diferentes segmentos onde nós operamos. Durante a pandemia da Covid-19, os transportes de passageiros sofreram um grande baque. Os ônibus ficaram parados nas garagens, mas agora o setor está retomando rapidamente, e também por outros fatores, como os preços das passagens aéreas e viagens internacionais. O segmento de chassis rodoviários vem se recompondo desde a pandemia. Além do represamento de viagens naquele período, o dólar valorizado aumentou a demanda por viagens domésticas, notadamente as derrotas longas. Os novos ônibus Volvo oferecem alta segurança e conforto aos passageiros, com excepcional economia de combustível para os frotistas. Estamos vivendo um momento mágico essa semana aqui na Volvo. Uma semana intensa de atividades, com todo o lançamento da nova plataforma Volvo Euro 6, de chassis para ônibus rodoviário. Nós batizamos como o código do B13R, um motor de 13 litros. É exatamente o nosso caminhão FH na versão ônibus. Total comunalidade com toda a linha F de caminhões. Mesmo motor, mesma caixa, mesmo sistema, toda a tecnologia do consagrado caminhão FH, há 10 anos campeão de vendas, agora, para e passo, nos ônibus rodoviários da Volvo. E isso tem comunalidade nas peças, comunalidade da tecnologia, acesso e conteúdo tecnológico de ambas plataformas, mais disponibilidade de peças, a força de vendas conectada com a mesma tecnologia, os concessionários com as mesmas peças, e mesmo aprendizado, mecânicos, parte técnica, aprendizado e aplicação de manutenção, tudo conjugado numa única solução. Mais eficiente, mais econômica, o ônibus mais potente do mercado, porém mais econômico e mais confiável. Tudo num pacote unificado. Nós tivemos aqui, na quarta-feira dessa semana, a presença de quase 150 clientes do Brasil todo, do segmento de transporte rodoviário, de passageiros, e conseguimos ter a graça de formatar 147 encomendas, nesse único dia, em todos os níveis de clientes, de forma diferente, seja do pequeno, do médio, até do grande frotista presente aqui. Todos puderam ter a experiência de adquirir um conteúdo, conhecer e experimentar na pista, e fazer o test drive, e degustar, e desfrutar todos os benefícios e atributos da nova plataforma. Nós estamos hoje introduzindo a Euro 6 para o Brasil e para a Colômbia, que são os dois mercados da região da América Latina, que já estão nessa norma de emissão. Os demais mercados ainda seguem na Euro 5, e alguns poucos mercados no Euro 3, onde também seguimos com as mesmas plataformas para aquelas condições de emissão. Euro 3, Euro 5, já existem as plataformas antigas, e quem já está na Euro 6, se aproveita do novo B420, B380, B460, e o mais potente, o mais robusto, B510. A nova família de ônibus da Volvo ganhou a mesma tecnologia dos caminhões pesados da marca, que são produzidos na mesma fábrica na cidade industrial de Curitiba. Hoje são considerados os mais modernos feitos no Brasil, e que também são exportados. A família de chassis tem versões 4x2, 6x2 e 8x2, para todos os modelos. Na versão 4x2, a capacidade de carga é de 19,5 toneladas, na 6x2, 24,75 toneladas, e na 8x2, a capacidade chega a 29,25 toneladas. A boa receptividade dos novos chassis Volvo vem por conta dos aprimoramentos realizados pela marca, como os motores de 13 litros e a nova geração da caixa de câmbio iShift, os mesmos que equipam o consagrado caminhão Volvo FH. Juntas, essas e outras novidades, reduzir o consumo de combustível em até 9%. O propulsor tem a tecnologia Common Rail, que consegue maior pressão de injeção de combustível, fazendo com que a queima seja perfeita, gerando maior eficiência energética. Os chassis também são dotados da aceleração inteligente Volvo, um sistema que entrega torque na medida exata para o melhor desempenho e máxima economia. A transmissão iShift, de sétima geração, permite trocas de marchas ainda mais rápidas e suaves. Sempre na vanguarda, a engenharia da Volvo, localizada no Paraná, separou o radiador de água do intercooler, uma mudança que garantiu menor perda térmica. Este desenho criativo permitiu que o compartimento do motor mantenha temperaturas mais estáveis, proporcionando maior vida útil do óleo, com um intervalo de troca de mais de 100 mil quilômetros, 30% a mais do que na geração anterior. Nós trouxemos o que há de melhor em termos de tecnologia para chassi, para ônibus, plataforma para ônibus. Nós chamamos de UFH para ônibus. E por quê? Porque ele traz toda a tecnologia que o caminhão UFH trazia, traz até hoje, que é o motor de 13 litros, a caixa de câmbio iShift de sétima geração. Nós aqui estamos trazendo uma nova instalação de motor, revolucionária do mercado, no segmento de ônibus, com radiadores separados, um de cada lado, que nos permite ter uma troca de óleo de até 100 mil quilômetros, com óleo Volvo VDS 5, e um consumo de combustível até 9% melhor em relação à nossa linha anterior, que já era o mais econômico no mercado. Nós vamos equipar toda a linha de ônibus rodoviário, com motor de 13 litros, o caminhão UFH. Nós teremos quatro versões. O B380R, o B420R, o B460R e o B510R. Todas as versões, 4x2, 6x2 e 8x2, estão homologadas com todas as potências. Então, todos os modelos podem ser em todas as versões de eixo. 380, 420, 460, 510. Então, vai avançando e é o mesmo motor em todas as potências. O mesmo turbo, o mesmo cilindro, o mesmo injetor. Então, o motor é feito para 510 cavalos e repotenciado para baixo. São fabricados aqui, desde a sua usinagem, usinagem de bloco, usinagem de cabeçote, é tudo feito aqui. E os nossos robôs montam a parte interna e os nossos operadores a parte externa. A questão de turbo, compressor, tampa de válvula, cárter, quem faz são operadores e a parte interna, é o segredo da marca, é feito todo por robôs. Nós ganhamos mais torque, nós ganhamos mais potência, nós ganhamos uma faixa de torque muito mais ampla. Então, o motorista, o cliente que estiver operando esse carro, vai rodar com muito mais suavidade, com menores rotações e ele vai trocar muito menos marcha. Porque é um motor extremamente robusto, confiável, com torque alto, elevado. Então, não vai trocar marcha. Ele só vai trocar marcha em trânsito. Fora isso, a 90 por hora, o carro vai ser muito econômico e vai puxar muito menos marcha. Então, a velocidade média vai aumentar muito em relação à reação anterior. Muitas coisas em um ônibus não são do conhecimento dos passageiros, mas ajudam muitos motoristas que passam muitas horas em uma viagem, além de dispositivos que favorecem uma viagem mais confortável e mais segura. Outro avanço é o novo painel de instrumentos totalmente digital, o mesmo dos caminhões Volvo FH, com mais de 90 funções. O motorista pode customizar três modos de visualização, dependendo das informações que desejar priorizar. O volante é novo e o condutor tem agora os controles do piloto automático e do computador de bordo sem a necessidade de mover as mãos. Os novos chassis também têm alternadores eletrônicos conectados entre si. Eles têm vida útil, maior e melhor eficiência de carregamento de bateria. Outra mudança ocorreu na arquitetura eletrônica, chamada de Multiplex 3. Ela é totalmente nova, garantindo maior velocidade de dados e ainda maior eficiência no encarroçamento do chassis. Em linha com a visão zero acidente da Volvo, a nova geração evoluiu também na segurança. O freio motor tem agora 510 cavalos, 30% a mais do que a versão anterior e continua sendo o mais potente em todo o mercado. Além disso, é possível ainda a instalação do retarder como item opcional. Quando atuando em conjunto com o Web+, a potência de frenagem total chega a 1.100 cavalos. Esses ônibus idealizados e produzidos no Paraná carregam os mais avançados dispositivos do sistema de segurança ativa, programa eletrônico de estabilidade e freios a disco com o sistema de controle eletrônico EBS de quinta geração. Os veículos têm ainda os sistemas de segurança mais recentes, como o aviso de colisão frontal com frenagem de emergência, aviso de mudança de faixa, sinal de alerta no para-brisa, piloto automático adaptativo e assento vibratório. A nova linha habilita também o SSA para carrocerias com para-brisa bipartido. Você viu que os mais modernos ônibus que rodam pelas estradas brasileiras e até da América Latina saem de Curitiba, fruto da engenharia paranaense da Volvo, que fornecem aos encarroçadores os chassis e conjuntos mecânicos mais robustos e modernos que existem. E a gente está sempre aqui levando para você o que tem de melhor no setor automotivo paranaense. Veja muito mais de Paraná Motor no canal do YouTube da TV Paraná Turismo. do YouTube 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 Paraná Turismo. Legenda Adriana Zanotto